sua função, igual nessa jogada. Mas a responsabilidade dos anjovinos será também de marcar gols, os mesmos gols que faltaram para classificar o time no campeonato brasileiro. Tem que procurar o resultado, já visto que o segundo jogo é em Salvador, então se torna difícil, né? Nós temos que procurar o gol, o professor está dizendo bastante a marcação, mas eu acredito que aqui dentro a gente tem que procurar o gol para que a gente consiga o maior número de gols possível para conquistar a classificação fora de casa. O jogo dentro de casa, nós temos que procurar o gol de qualquer maneira. E o importante é que a gente comece logo com uma vitória, uma vitória boa, para depois tentar a classificação na casa do adversário. Os jogadores do Clube do Remo vão trabalhar hoje em tempo integral. Logo mais haverá um novo treinamento técnico no estádio Evandro Almeida. O treinador Paulinho de Almeida preferiu não realizar nenhum coletivo, mas o time já está escalado para enfrentar a vitória. Com Wagner, Paulo Verdans, Chico Montealegre, Belterra e Ney. Emiliano, Gessimai e Edmilson. Thiago, Edil e Paulo Sérgio. O técnico Paulinho de Almeida procurou aperfeiçoar a concepção tática que será utilizada nesta quinta-feira. O Remo tentará pressionar seu adversário durante todo o jogo. Essa pressão começará pelos atacantes e jogadores de meio de campo que jogam mais recuados. Na outra equipe, todos os atacantes. Trabalhando dessa forma, os defensores foram obrigados a fazer gols, enquanto que os atacantes, além das conclusões, tiveram que defender com o empenho de um autêntico zagueiro. Apesar de que nós vamos corretar do prejuízo, eu digo, no caso, procurando o máximo de gols possível dentro de casa, mas a gente tem que partir para esse sair treinador, que é todo o ataque, procurar marcar a saída de bola, procurar marcar o adversário em cima para que a gente consiga um resultado bom nos 90 minutos. Os remistas passaram dois dias preocupados apenas com as decisões do tapetão. O problema é que, junto com o sinal verde para que o Leão continue na competição, veio a confirmação do jogo contra o Vitória para esta quinta-feira. A partir daí, o corre-corre foi geral para colocar o time em condições de fazer uma boa partida. Mas, às vezes, o que é feito em cima da hora pode não dar certo. O Clube do Remo não teve muita sorte nos seus preparativos para o jogo contra o Vitória. Depois de alguns dias parados, os jogadores foram treinar na FICAPE, mas esse treinamento foi interrompido porque os alunos da faculdade precisaram do campo para bater uma bolinha. O último treino do Remo para o jogo foi no Vasconcelão. Vasconcelão é um campo que fica no sítio do dirigente Israel Vasconcelos e é muito bom para a prática da pelada, mas nem tão bom para uma equipe de futebol profissional treinar. Você considera isso uma boa preparação para um jogo importante? Não, não é uma preparação ideal, né? Em vista desse jogo muito difícil, importante como você falou, né? Esses dois dias que a gente ficou parado, afetou no condicionamento do nosso time, mas a gente vai tentar superar isso no jogo para que a gente saiba um bom resultado. Não deu medo nos jogadores de arrumarem uma contusão num campo como esse? Não, a gente vem, né? Treinar nesses campos, mas com medo, com medo, como você falou, né? Mas a gente treina com cautela para que nenhum jogador saia machucado. Nós temos algumas deficiências do nosso campo, que é um campo que tem muito para ficar pelas chuvas, então nós não podemos utilizá-lo. Então o que temos que pedir é favores a terceiros. E por isso é que nós estamos treinando hoje aqui. É um campo que tem algumas deficiências para um profissional, não para um amador. Para um amador eu acho que é um local excelente, mas para um profissional não é compatível. Mas nós vamos para o campo amanhã e vamos jogar bem, se Deus quiser. A torcida tem que esperar, ou então compreender, se alguma coisa não correr bem, pela dificuldade que o Remo teve de se preparar para esse jogo. Não, isso não vai acontecer, vai tudo correr bem, a equipe está preparada e ela tem condições de fazer uma boa jornada. Eu acredito que amanhã é evidente que o adversário é um adversário de respeito, mas tudo vai sair bem, se Deus quiser. É conseguir passar para outra fase, isto é a semifinal, a gente tem que conseguir fazer gols e jogar um bom futebol para poder cobrir as falhas que houveram no jogo passado. O Vitória vem desfalcado de quatro titulares, isso faz diferença para vocês? Não, não porque eu acredito que os jogadores que vão entrar vão lutar para ganhar a posição, né? E vão correr bastante, vão tentar jogar o futebol que os outros jogam. E a gente tem que ir com cuidado, tem que marcar em cima, tem que fazer aquilo que o treinador nos pediu, nos treinamentos, e também na pré-eleção, para que não dê espaço para o adversário. E eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas que o Ramos, se aproveitar as oportunidades que tem os serviços que irão surgir, e nós fizermos os gols, eu tenho certeza que o Ramos possa sair daqui com a vitória, porque nós vamos pressionar o adversário, estamos dentro de casa, precisamos da vitória, e acreditamos que a torcida irá nos apoiar, irá nos incentivar o tempo todo para que a gente possa conseguir essa vitória. O jogo, quando se está longe da família, e com pouca liberdade, para fazer o que se tem vontade. Mesmo que sejam vontades permitidas numa concentração, nem sempre isso é possível na toca do leão, já que a parte de lazer e entretenimento deixa um pouco a desejar. O conforto também não é o esperado. Nunca gostei de concentração, né? E a gente tem que acostumar com isso. Hoje já sou um jogador que estou me acostumando, não pelo fato de a concentração não ser confortável, mas que eu nunca acostumei, não tinha acostumado, não tinha costume de ficar em concentração. Está longe da família, ruim? É, é ruim, né? Mas a gente tem que ver o lado do profissional também, entendeu? Isso é bom por um lado e ruim pelo outro, porque você não tem liberdade. Eu acho que é mais para ver o lado do jogador também, entendeu? Eu acredito que eu já estou até acostumando, entendeu? Agora eu acho que aqui para a gente faltava um pouco mais de, é, arrumar um pouquinho mais, entendeu? A concentração para que a gente pudesse ficar mais confortável. Falta pequenos detalhes só para se tornar uma concentração mais adequada do jogador, mas da minha parte eu não tenho nada a falar da concentração. Detalhes de que tipo? É, a maioria, principalmente na cobertura, a gente dorme, é, os colchões um pouquinho mais grossos, os que estão muito finos, é, agora, mas isso é um pequeno detalhe que isso é resolvido sem muitos gastos. Pequenos detalhes só que faltam para melhorar. A gente sabe que não há grandes diversões aqui, divertimento em termos de descontração para o atleta, mas a gente tem que acatar ordens, somos pagos para isso, se no caso é concentração, então a gente tem que ficar aqui concentrado, como as pessoas falam, só a visão do jogo. Mas se de um modo geral o jogador de futebol não gosta de concentração, existem sempre as exceções. Além de casa, comida e roupa lavada, o goleiro Wagner encontra muita paz na concentração do Remo. Eu tenho, acho que tudo o que eu preciso eu tenho aqui, eu tenho grandes amizades aqui dentro, todos os empregados são meus amigos, tudo o que eu quero eu tenho aqui, se eu quiser comer aqui no meu quarto nem preciso sair, porque eles trazem aqui para mim, tudo isso é uma grande amizade, por isso que eu não troco isso aqui por nada, a comida aqui é ótima, entendeu? Eu acho que não tem nada, eu não tenho nada a reclamar, porque eu sou assim, eu gosto que as coisas sejam assim, é do jeito que eu gosto, então eu particularmente não reclamo de nada aqui dentro. Que engraçado, é. Alguns poderes... Copa do Brasil. O torcedor remista chegou ao Baenão com muita confiança na equipe. Eu só quero 2x0 pro Leão, só isso, 2x0 pro Leão. Dentro do estádio, alguns claros nos tobogãs mostravam a insatisfação com o aumento de 44% no preço dos ingressos. Ao invés de 700 cruzeiros, o torcedor desembolsou mil cruzeiros para ver seu time do coração. E reclamou bastante, mas teve que pagar para ver. Eu acho um absurdo, para que eu ganhe um salário mínimo, para mim é um absurdo isso. Eu acho que isso aí é um desrespeito ao torcedor, porque o torcedor vem comparecendo ao campo muitas e muitas vezes, entendeu? Renda recorde aqui no Baenão, e agora a gente vê muita gente de fora, o campo não está lotado. E o que a gente vê aqui, o povo, o torcedor paraense já está ficando, entendeu? Tipo, o cara que não vem mais ao campo, porque não está podendo mais realmente comprar o ingresso. De qualquer maneira, o Baenão encheu. E o torcedor paraense viu com certeza um dos grandes jogos do futebol brasileiro. Este reme vitória de Salvador, que você vai ver daqui a pouco com a narração de Ronaldo Porto. Dando o início de espetáculo, Baenão lotado. Paulo Sérgio, o Chico está longe. Paulo Sérgio bateu, encaixa bem o Xará Ronaldo. Está vindo para o campo de ataque então, a equipe do Vitória com perigo, bola na área. Não pode sair, gol! Wagner, com a ponta da bota, coloca para fora. Olha, quase, quase, quase o gol do Vitória. Que perigo, hein? Olha o espenteio, Paulo Sérgio. Do jeito que ele gosta. Olha o Edinho chegando, o goleiro falhou. Miliano meteu para a área, passa a bola. Olha o perigo rondando. Afasta a zaga do Vitória. Saiu o Thiago. Limpou, meteu na área, olha a chance do goleiro. Era um pouquinho mais curto. Não é gostosíssimo, bacana, olha a bobeira, olha o Júnior, chutou! Wagner! Wagner, de novo, safando a onça do clube do Remo. Preparado então, Paulo Sérgio para a cobrança de foto. Pode pintar o primeiro do Remo, bola pelo alto, olha a cabeçada do Chico. Passa pela linha de fundo. Boa bola do Paulo Sérgio para o Edinho, está na área, agora está na hora. Edinho, isso é pênalti. Isso é pênalti? Ou não é, Matoso? Vamos lá, Edinho. Varela. Olha a chance, Roberto limpou, bateu para o Edinho. Está sem espaço, buscou o Thiago na direita. Pode pintar o primeiro do Remo, bola na área, afastou a zaga da equipe do Vitória. Paulo Sérgio, meteu na área. Foi derrubado, valeu! Olha o Varela, meteu, vai marcar no Remo. Gol! Para mim, Edinho. Para mim, o Edinho. E gol do clube do Remo. Isso, Verdão brigando, está limpo. Vamos lá, chute, Edinho, no canto. Palma, Ronaldo, esse é o Ronaldo, não tem nada que fazer isso. O Emiliano, o Edinho, isso é, você sabe, quando a gente sente essa garra, a gente sente fé mesmo e confiança. Pode até pintar o segundo. Aí, ó, aí, ó. Uma bola quase que perdida, o Varela foi lá, tocou bonito. Para o Thiago, vira, Thiago. Isso, meteu na área. Enganou o Ronaldo. Gol! 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 Gol do Thiago! Bola fechada. A pasta, a zaga passou de todo mundo. E bomba para fora. Está chegando, está cruzando. Diago raspa de cabeça, a bola não chega a sair. Saiu agora. Uma proteção da sua zaga. Miliano ficou no chão. Pegou de frente, olha o Vitória, vai marcar o seu. Wagner! Wagner, chegou de novo o Vitória. Olha a chance do gol do Vitória. A bola vai para fora, escanteio. Wagner, duas defesas maravilhosas. Tirou a bola. Pediu. Calma, Edil. Meteu por cima. Seria um golaço, viu, Matos? Está certo, Edil. Fim de papo. Em 1991, Rame Vitória. O jogo de ida na Copa do Brasil. O Paulo Sérgio é especialista, mas está muito longe para ele. Correu o Paulo Sérgio, bateu, olha o sumo. Defendeu o Ronaldo. Chico Montealegre faz o lançamento para o Edmilson. Se botar na frente é perigo, olha o zagueiro. Celso recua para o goleiro Ronaldo. Se o Remo continuar com toda essa pressão, Vitória não vai resistir por muito tempo não, hein? Olha aí, o Remo. Na bobeira do Verdão, chega o Vitória. Chute cruzado na área do Wagner. Melterra tem um trabalho tremendo ali. O passe foi para o Dema. Procura a linha de fundo, cruzamento para a área. Olha o toque. Wagner tirou, colocou para a escanteio. Outra cobrança de escanteio, Dico. Para a área, passou ali na frente. Vai sobrar. Olha só o chute do Cacau. Paulo Sérgio. Do outro lado, no segundo pau. Ronaldo falhou. Emiliano, cruzamento para a área. Passou do Edmilson. Levantamento de bola para o ataque do Vitória. Olha a sobra de bola para o Júnior. Chutou de primeira. E espalmou o Wagner, colocou para a linha de fundo. Paulo Verdão. Pegou do outro lado. Para o Thiago. Aí o Thiago. Vai no capricho. Ouve a falta. Marcou o árbitro. Cobrança de Paulo Sérgio. O escanteio cocotinha pode ser. Passa tirando a tinta da trave. E... Cobrança de Paulo Sérgio. No capricho. Agora. Na área. Chico Montelegre. O juiz já havia parado o lance. Mas demorou muito para marcar o impedimento do ataque do Rimo. Pode cobrar, Ney. Aí, para o Paulo Sérgio. De volta para o Ney. Paulo Sérgio. Preparou o cruzamento no capricho. Foi derrubado, Roberto. Varela pegou a sobra agora, Varela. Faz. Gol do Rimo. Aí, galera. Edil. Ele é o pai da criança. Edil de cabeça no complemento da jogada. E a festa é toda da galera azulina. Agora. Um para o Rimo. Zero para o Vitória. Melterga. Tenta jogar bonito. Emiliano vai limpando o lance. Ainda Emiliano. Paulo Robson. Paulo Verdun. Edil. Demorou muito para virar para frente para o crime. Chutou. Espalma, Ronaldo. Que lance, que lance. Vale a pena. Confira de novo. Olha o cruzamento na área. Paulo Sérgio foi para o meio e não conseguiu nada. Varela. Abriu para a direita. Aí, Thiago. Livre. Cruzamento para a área. Tocou na zagueira o Ronaldo. Todo. Todo. Do Remo. Aí, galera. Thiago. Ele é o pai da criança. Agora, Remo. Um, dois. Vitória a zero. Paulo Verdun chega por trás. Não conseguiu nada com o André. Procura limpar o lance. Procura espaço. Bateu. Defendeu o Wagner. Lançamento para a área. O Thiago vai entrar de novo. Paulo Robson. Tirou lá de dentro da grande área. Autorizado. Corriu. Paulo Sérgio. Bateu. Defendeu o Ronaldo. A defesa do Vitória está toda aberta. O Remo vai de primeira pela direita. Vai com vontade. O cruzamento para a área. Olha o Ronaldo. Tirou de tapinha. Bola sobra no meio. A zaga do Vitória está toda aberta. O Thiago acredita. No lance individual. Pro Edil. Ah, caiu de maduro Edil na grande área. Ficou difícil. Agora ficou difícil. Olha o cruzamento. Tá aí. Faz esse. Ora, ora, Roberto. Ora, ora, Roberto. Luiz Carlos abriu bem. Olha a jogada. Cruzamento para a área. O toque do Antônio Carlos. A defesa fácil do Wagner. Luiz Carlos no capricho para a grande área. Passou da zaga do Remo. Sobrou para o Micinho. A bola passa tirando a tinta da trave. Que perigo, hein? E o juiz marca tiro de meta para o clube do Remo. Cacau. Emiliano ficou no chão. Está com cãibra. Olha o Vitória. Pode chegar o primeiro gol. Bateu. Wagner. Tirou com os pés. Sobrou. O perigo não passa. Luiz Carlos. A bola bate. Vai para fora. Você vê de novo. O Júlio ficou cara a cara com o goleiro Wagner. Celso. Aí Edinho ganhou do Celso. Tentou bater de primeira. Recebe os aplausos da galera. Vai terminar o jogo, hein? Pode ter sido o último lance da partida. Levantamento de bola do Ronaldo. O juiz não está vindo mais nem o jogo. Termina. Remo 2. Vitória 0. Os jogadores do Vitória da Bahia. Surgindo a oportunidade para o Edil. O Edil estava lá para concluir com firmeza. O gol veio. Eu tive a felicidade de fazer esse gol. E a nossa equipe cresceu. Não só eu, como todos meus companheiros em campo. E chegamos ao segundo gol. Onde conseguimos uma belíssima vitória. O que a gente se propôs a fazer antes da partida. Tinha que dar resposta a muita gente que andou criticando a nossa equipe. Por causa daquela derrota em São Luiz. Essa vitória veio na hora certa. Agora a gente espera manter isso aí. Lá em Salvador. Precisando apenas de um empate. E até uma derrota por 1 a 0. Mas se Deus quiser classificar para outra fase. Que é importante para todos nós aqui do Clube do Remo. Nós vamos para Salvador sabendo o que nós vamos enfrentar. O adversário é de muita força. É um adversário difícil. O jogo hoje foi muito difícil aqui. Tivemos sorte no jogo. Aproveitamento também foi muito bom. E poderíamos até ter feito um pouco mais de gols. Faltou um pouco de tranquilidade. Mas de qualquer maneira estou satisfeito. Eu tive que fazer duas substituições. E quando se faz duas substituições dentro do jogo. Às vezes não dão resultado. Mas hoje deram resultado. Então esses jogadores que entraram. Participaram ativamente. E conduziram a equipe para esse resultado vitorioso. Por esse resultado o senhor já pensa em manter esses dois jogadores para o jogo em Salvador. Ou vai esperar a recuperação de 15 contra o Dio? Não. Eu vou esperar o departamento do Metro se pronunciar. Se os jogadores estiverem em condições. Eu vou começar o time que começou o jogo aqui. Nessa noite contra o Vitória. 191. Tem que partir para cima. Não deixar respirar. E fazer com que a torcida participe ativamente. Essa sem dúvida é uma grande força do Renan. Paulo Sérgio batendo. Ronaldo segura. Belterra brigando. Bom toque. Do Junior para o Dema. Olha o cruzamento para a área. Chegou. Wagner salvou com o pé. Olha o levantamento para a área. Ronaldo saiu. Tocou de tapinha. Olha o cruzamento. Passa por todo mundo. Belterra. Olha a bobeira do Belterra. Lá vem o Vitória. Camisa 7 André Carpe. Olha o cruzamento. Wagner saiu protegido pelo Chico Muito Alegre. Passou bem. A bola cruzada. Ronaldo saiu e pegou. Zero para a equipe. O clube do Remo. Zero para o Vitória. Ele é bobeira aí. entrou Wagner. Entrou Wagner. Bobeou o Emiliano. Wagner teve que se esticar todo e botar com a ponta do dedo para o escanteio. Dico. Olha a bola colocada. Ficou fácil para o Wagner. Continua zero a zero. Paulo Sérgio no levantamento. Olha o Didio. Passa a bola no desvio de Chico Monte Alegre. O Chico subiu sozinho. E completou. Apenas desviou. A bola foi para fora. Paulo Sérgio. Ney no cruzamento. A bola morre na rede pelo lado de fora. Outra vitória com o Luiz Carlos. E aí? Final de primeiro tempo. Zero para o clube do Remo. Zero para a equipe do Esporte Clube Vitória. Começou. Rolou a bola na segunda fase. Para Remo zero. Vitória zero. Ninguém mudou no segundo tempo. Dico na cobrança do corner. Levantamento no primeiro pau. O Wagner subiu. Recebeu a falta. Paulo Sérgio no levantamento. Foi todas as áreas aí. Está impedido. Todo mundo impedido. Todo mundo impedido. Didio. Varela penetrou. Micinho. Olha o Roberto. Ganhou a jogada. Didio. Thiago na direita. Olha o cruzamento para a área. Passa por todo mundo. Não chega ninguém. E o Belterra volta e recoloca o Remo no campo de ataque. Emiliano. Ah. Tentou direto. Mandou para fora. Apenas tiro de meta. Paulo Sérgio na cobrança. Olha a bola chegando. O Varela está valendo. Olha o toque. Edio. Goal. 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 Do Remo. Edio. 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 Número 9 na camisa. No cruzamento para o Área. Bora bateu na zaga. O Varela apareceu solto. Sozinho. Sozinho. E cabeceou para o lado. Edio entrou e mandou para o fundo. Aos 12 minutos do segundo tempo o Remo abre a contagem no Bairão. Agora. Remo 1 vitória 0. Emiliano. Fez bem o giro. Boa bola para o Varela. Paulo Robson sai para o jogo. Verdun chega. Edio. Chamando direto o Ronaldo. Espalma. Grande defesa do goleiro do Bahia. Um chutaço do Edio que podia ter tocado para o Roberto. Paulo Sérgio na cobrança do escanteiro. Levantamento para a área. Ronaldo tira de soco. Emiliano chegou para a cabeçada. Missinho tocou. Levantamento para a área. Corta a zaga. Paulo Verdun vai ficar com ela. Em Varela. Toque para o Thiago. Olha o levantamento. Ronaldo. Gol. Torremo. Thiago. Camisa número 7. Ele foi tentar o cruzamento. A bola bateu na zaga e morreu atrás do Ronaldo. Aos 19 minutos e 20 minutos. O Remo amplia no Bainão agora. Remo 2. Vitória da Bahia 0. E o 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 Obrigado.